Vamos preparar uma costela assada, aquela costela especial no forno, gente, que solta o osso com facilidade. Quem gosta de costela de boi assada, vem com a Edi, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, como eu preparo essa costela no forno. Você vai precisar aí de papel alumínio, gente, aqui eu tenho 2,3 kg, era uma peça só, eu cortei ao meio, na folha de papel alumínio, com o lado brilhoso em contato com a carne. Você vai colocar sal grosso. Quanto de sal grosso, Edi? Gente, o sal aqui é à vontade, é bastante sal aqui, que você consiga cobrir toda a peça da carne. Depois desse sal, a Edi coloca um fio de óleo, o óleo que você está acostumado, pode ser azeite também. Agora é só embrulhar esse pedaço. Gente, é muito prático de preparar essa carne, e o legal é que você coloca ali no forno, né? E tem tempo de fazer as outras coisas do seu dia a dia aí. Coloca na forma, assim eu vou fazer com esse outro pedaço. O alumínio, o pedaço de carne, sal grosso e o fio de óleo. Essa carne aqui é bem magra, então quando ela é mais magra assim, geralmente eu coloco esse fio de óleo. Vamos embrulhar. Colocar na forma, juntamente com o outro pedaço. Gente, olha a praticidade de preparar uma deliciosa costela no forno. Agora, o que a Edi faz? Se eu coloco um copo de água aqui nessa forma. Gente, só tampar com uma outra forma. Isso aqui vai abafar. Para levar a assar em 180 graus. Ali em torno de umas duas horas e meia, três horas. Mas eu vou mostrar para vocês o próximo passo, antes dessa costela ficar pronta. Após duas horas e quarenta e cinco minutos de forno, nós vamos destampar essa costela. Vou tirar aqui o papel alumínio ou cortar aqui em cima do papel para abrir a carne. Abre as duas. Com a ajuda de um garfo, retire o sal da carne. Com uma concha, eu vou pegar um pouco dessa gordura aqui, dessa água da própria carne. Vou regar aqui em cima. Gente, agora é hora de aumentar o fogo. Vai ali para 220, 230 graus. E deixa essa carne até dourar. Foram mais 30 minutos no forno e está pronta a nossa costela. Aqui eu vou bater aqui, retirar todo esse sal. Vou colocar aqui na travessa para a gente servir. Olha, gente, o osso praticamente se solta sozinho. Também vou bater a outra aqui, retirar o excesso de sal e colocar em uma travessa. Tem isso aí num domingo, almoço aí em família. Gente, essa costela aqui acompanha bem uma maionese, uma farofinha, arroz, aquela salada lá de alface, tomate, rúcula. É tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Me conta aí nos comentários o que vocês gostam de degustar essa delícia. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!